Hoje você vai aprender a formatar o notebook Samsung. Nós vamos aprender a entrar no BIOS, configurar uma ordem de boot e fazer uma instalação limpa e correta. Fique com a gente até o final. Convido a você, se não for inscrito, que se inscreva no nosso canal, ativa o sino para receber os nossos vídeos, dúvidas, perguntas na parte do comentário e vamos para o vídeo, pessoal. Nós vamos aprender a formatar hoje esse notebook Samsung, pessoal. Vamos lá, tudo no passo a passo. O notebook aqui está com vários vírus, está com erro de sistema, travamento, não está conseguindo fazer a instalação de nenhum programa e a cliente assim pediu para fazer uma formatação limpa para ele ter um melhor desempenho. Para a gente acessar o vídeo dessa placa-mãe aqui, pessoal, nós vamos pressionar essa tecla aqui, F2. Ao reiniciar o sistema, ou você está ligando, pressiona repetidamente essa tecla aqui, F2. Ok, pessoal? Nós vamos usar também essa tecla aqui, o Enter. Depois, pessoal, o Enter. E o auxílio do mouse, que esse BIOS aqui pode ser mexido com o mouse. Para a gente acessar o BIOS aí, vocês reiniciam a sua máquina ou vocês ligam? Ao reiniciar a máquina ou ao ligar, vocês vão pressionar essa tecla aí, pessoal, F2. Vamos lá, aguardando aqui para poder reiniciar o sistema. Esse BIOS é muito fácil de mexer nele. Ó, repetidamente, ó, comigo lá, ó, pressionando repetidamente a tecla F2, ó. Então, assim, acessamos o BIOS. Nós vamos ter que fazer a seguinte configuração aqui, ó. Esse BIOS aqui já está configurado, ó. Vamos aqui na opção Advência, que é uma opção Avançado. Ela vai ter que estar dessa maneira aqui, tá, pessoal, ó. Essa opção SP3 aqui, ó, S3, ó. Ela tem que estar ON, habilitada. Tem que estar habilitada, tem que estar dessa maneira aqui. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em SAVE, que é salvar as informações. Vão clicar aqui, ó, clica aqui em SAVE, uma suposição, clica aqui e clica em OK. Tá? Ela vai reiniciar e você, de novo, pressiona a tecla F2 para você voltar para o BIOS. Aí voltou para essa tela aqui. Você vai ficar aqui de novo, né? Ela vai voltar assim. Aí vocês depois clicam aqui em BOOT. BOOT. Aí vocês vão fazer o seguinte procedimento. Vocês vão vir aqui nessa opção aqui, ó, Security BOOT, ó. Vocês vão ter que deixar dessa maneira aqui, ó. Só vocês verem a minha configuração, como é que tá, ó. Ela tem que estar dessa maneira aqui. Aí depois vocês vão ter que vir com o auxílio do mouse. Auxílio do mouse. Vocês vão clicar aqui, ó. Em déficit, prioridade, tá, ó. Vocês vão selecionar aqui o seu dispositivo de BOOT. Por que que não tem aqui o dispositivo de BOOT? Por quê, ó. Eu esqueci de... De colocar o meu pendrive bootável, tá vendo aqui, ó. Então eu tenho que fazer o procedimento já com o pendrive espetado na sua lateral, ó. Você pressiona... Eu coloco o pendrive. No caso aqui agora eu vou salvar. E vou vir... Ok de novo. Vou acessar o bicho de novo, tá. Agora eu vou ter que reiniciar. Pressionar o F2. Eu já era pra ter colocado o pendrive antes dessa parte. Porque eu esqueci de colocar. Então vocês também tenham atenção na hora que vocês for fazer esse procedimento, tá. Então o nosso BOOT praticamente já tá quase configurado. Vamos voltar lá no BOOT. Vamos vir aqui agora em BOOT DEFIT PRIORIDADE aqui, ó. Agora o nosso pendrive, ele foi reconhecido. Nós temos aqui, ó. O BOOT OPÇÃO 1 e o BOOT OPÇÃO 2. Nós vamos ter que jogar esse pendrive como o primeiro. Selecionar ele. Tá vendo aqui? Aí depois vocês clicam aqui. Depois de selecionar o primeiro BOOT, cliquem em salvar. E depois vocês clicam em OK. Ok pessoal? Que assim o nosso notebook, ele vai dar partida a partir do dispositivo de BOOT como o pendrive. Pra gente começar com as primeiras configurações. Vamos clicar em OK, reiniciar e aguardar. Teclado ou método de entrada. Vamos tirar de Português Brasil e ABNT. Vamos colocar nessa aqui. Português Brasil ABNT 2. No caso do acento, tá? Da cedilha. Vamos clicar em avançar. Aqui é aquela função de reparar o computador. Quando você clica aqui, você vai pra aquela tela de opções avançadas de iniciação. Onde eu tenho um vídeo no canal que ensina como fazer o reparo. Tá? Isso aqui na emergência vocês usam aqui. Pra acessar aquela página. Nosso caso aqui é instalar o Windows 10. Clica em instalar agora. Nessa próxima página aqui, ó. Instalação do Windows. Ativar o Windows. Vocês clicam aqui, ó. Não tenho a chave do produto. Dá um clique aqui. Que vai pro seu pendrive, tá? Pras versões que você instalou no seu pendrive. No caso aqui, eu vou... Pode ser a Pro, Education, Homem. Homem, todas as linguagens. Eu vou colocar aqui, essa aqui, todas as linguagens. 64 bits. Clicar em avançar. Agora ela vai fazer a leitura, pessoal. Aqui nós aceitamos os termos. Avise termos de licenças aplicáveis. Aqui vocês clicam em aceita os termos. Clicam em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Vocês clicam aqui em personalizada. Aqui é a área do seu SSD ou o seu HD. Aqui no caso aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. Vocês excluem uma partição, ó. Exclui. Vem aqui, exclui. E ok, exclui, ó. Clicam em novo. Clicam em aplicar. E clica ok. Vamos ver se o SSD tá bom. Tá vendo aí? Anteriormente você notou aqui que... Tava um amarelo aqui. Tava com um errozinho de partições. Aí eu excluí todas as partições e criei de novo. Você viu que o amarelo que tava aqui sumiu. Esse é um erro que muita gente não consegue instalar o sistema operacional. A forma correta é essa. Aí vocês clicam aqui com a partição primária selecionada. Vocês podem notar, se tiver selecionado o sistema, ele dá erro aqui embaixo. O Windows não pode ser instalado na partição 1, de unidade 0. A 2 também, vocês podem notar aqui que ela não deixa instalar. Amarelo, alerta. Só na 3, que é a partição primária, que é instalado o sistema operacional. Vamos clicar em avançar. Então, pessoal, vamos prosseguir com as configurações finais. Em tela aqui, ó. Vamos começar com a região. Isto está certo. Já vem pré-selecionado Brasil. É o nosso país. Vocês clicam aí em sim. Na próxima tela aqui, ó. Este é o layout do teclado correto, ó. Vocês selecionam aqui agora o Português Brasil, a BNT2, que é o teclado mais atualizado devido aos acentos. Cedilha. Vocês clicam depois em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vocês clicam aqui em pular. Vamos aguardar aí, pessoal. Avançando agora para a próxima tela. Isto aqui é o momento que as pessoas se perdem muito aqui. É a hora de se conectar a uma internet. A Microsoft está dizendo aqui, ó. Vamos conectar você a uma rede. Vocês ignoram a rede. Vocês não conectam. Senão, vocês vão pedir e-mail. E vocês vão estar vinculados à conta da Microsoft. Clicam nesse cantinho esquerdo aqui, ó. Eu não tenho internet. Fala. Está forçando de novo a barra, ó. A mais informação vai ser descoberta quando você se conecta à internet. Forçando a barra, ó. Vocês nunca clicam em conectar agora. Vocês clicam aqui em continuar com a configuração limitada. Clica aqui. Aqui vocês dão o nome aí ao seu computador, o nome do usuário. Vocês podem botar casa, apartamento, nome do cachorro, qualquer coisa aí. Qualquer nome vocês podem colocar aí. Que não usará esse computador. Em seguida, clica em avançar. Se vocês quiserem uma senha, vocês digitam uma senha. Em seguida, digita ela novamente para confirmar. E depois vai pedir uma dica da senha, tá? Essa dica é para que no futuro, se você esquecer essa senha, ela possa te lembrar através dessa dica. Clica aí depois em avançar. Aqui vocês clicam tudo e não agora, a partir de agora, que é tudo propaganda da Microsoft. Para permitir que a Microsoft e o app usa a sua localização, clica em não. Só seguindo a minha sequência aí, pessoal. Localizar meu dispositivo também não. Tudo propaganda. Envia dados diagnósticos para a Microsoft. Seleciona aqui a última. Aceitar. Aprimorar. A escrita, a tinta, a editação, clique em não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dados diagnósticos, clique em não também. Aceitar. Permitir que os apps usam a ID de anúncio. Não. Vocês leiam antes aí, só. Antes de vocês clicar, mas de antemão aí tudo é não. Essa função aqui, deixa cortando ajudar você. É cortando um recurso muito pesado do Windows. Se você tiver um computador possante, você aceita. Se tiver um computador lento, clique agora não. Que esse recurso dele é muito pesado. Clique agora não. Agora só aguarda aí, pessoal. Que agora está fazendo as últimas configurações aí, que vai dar início aí a área de trabalho. Então, pessoal, está aí mais um notebook formatado na nossa loja aqui com sucesso. Notebook da marca Samsung. A nossa área de trabalho já foi aberta aí. Agora, para finalizar, só falta agora conferir, fazer a conferência dos drives instalados. Ver se foi instalado com sucesso. Para vocês identificarem os drives, vocês clicam aqui nessa pastinha de explorador de arquivo. Clica na setinha e clica aí em painel de controle. Em painel de controle, a sistema de segurança. Vê o nome desse computador. E aqui vai abrir agora aqui o... Clica aqui no gerenciador de dispositivo. Ela vai carregar agora aqui o dispositivo. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer a instalação aqui de todos esses componentes aqui. Todos os componentes aqui têm que ser instalados. Eu tenho um vídeo no canal explicando como é que instala todos os drives pendentes no seu notebook. E depois que instalar os drives, é só fazer a instalação também dos aplicativos de programa. Nosso canal ficando por aqui, pessoal. Amanhã de volta com o Tardique Tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.